Fala galera, aqui é o Jean Carly, seja bem-vindo ao Anima Z Bom, no vídeo de hoje vou comentar com vocês a respeito do tema em questão de pirataria Mais no mundo aqui da SH Figuarts, de Dragon Ball Explorando esse recente Goku que eu trouxe vídeo review aqui no canal Da Demonia Call Fit Já trouxe vários vídeos aqui no canal comentando se vale a pena comprar figura pirata Quais os pontos negativos, positivos que uma figura pirata tem Só que aqui eu quero comparar com vocês na prática a questão de figura pirata e uma original Muitos ainda tem essa dúvida, muitos realmente acreditam que o pirata é igual ao original Vai ser a mesma coisa, que só muda o preço Mas não, vou tentar mostrar aqui pra vocês que realmente existem diferenças Pode ser um vídeo bobo pra quem já está no mundo do colecionismo Mas eu acho que pode ajudar muitas outras pessoas que estão começando Que tem essa dúvida referente a essas figuras piratas Bom, se você é novo por aqui já se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no mundo de action figures De animação principalmente Você não vai perder nada Então fica aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho pra receber notificações toda vez que eu postar vídeo Porque é só vídeo brabo meu irmão Então se inscreve e ativa o sininho Deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo Comenta sua opinião aí de figuras piratas Realmente vale a pena Se você tem alguma e se decepcionou Comenta aí que eu quero saber a sua relação com o mundo da pirataria E de Dragon Ball da SH Figuarts Bom, me siga nas redes sociais Link tá na descrição E caso você queira se tornar membro do canal Tem três planos aí pra você também ajudar com o canal Contribuir pra que eu possa continuar aqui no YouTube Trazendo até vídeos de action figures aqui pra vocês Então, se torne membro hoje mesmo Vai ajudar demais aqui o canal Bom, então bora ver já essa figura pirata aí Pegando de exemplo Principalmente esse Goku da Demonia Calfit Quero começar mostrando pra vocês as caixas Ó, eu dei uma reposicionada aqui E tipo Existe diferença de caixa? Parra, mano Praticamente nada Tipo, a caixa tanto faz, tanto fez As duas, tipo, a da Demonia Calfit só parece que é mais mole Mas, mano Isso aqui não muda nada É mais estética Do jeito aí que você gosta Eu particularmente hoje em dia prefiro assim Mas esse da Demonia Calfit também tá chupa Bom, focando mais agora nesse Goku Ah, eu trouxe o vídeo Acho que já vai fazer um mês desse Goku E eu ainda continuo zero problemas com ele As pernas ficaram um pouco mole só Ó, vamos ver se ela vai descer Aí desceu Mas pouca coisa E eu ainda continuo achando ele basicamente perfeito No intuito dele que é substituir o da Bandai Que é extremamente caro As articulações, a escultura dele A pintura continuam sendo bacanas Muito bem feitas Num preço muito mais acessível do que o original E é nesse ponto que eu já quero entrar com vocês Um pirata, galera Ele vai valer a pena Quando é nesse sentido Ao meu ver Por quê? Nesse caso aqui do Goku Desse prestágio do Enchino Superior aqui Era basicamente impossível de se adquirir Uma versão original Porque era uma versão exclusiva de evento Da Bandai Eles estavam fazendo peça limitada Então fazia que o preço fosse lá nas alturas Tanto que hoje em dia é mil reais pra cima Pra achar esse Goku original E aí a Demonical Fit Como já trouxe pra vocês aqui Veio como uma possibilidade aí de mercado Pra poder adquirir Uma versão do Prestágio do Enchino Superior Roupa rasgada azul Uma clássica do Goku Então nesse intuito aqui Foi muito utilizado esse Goku Ele realmente substitui muito bem Nesse sentido assim E aí temos aquelas figuras que são os Kao Que são piratão Piratão mesmo Eu não tenho Mas o que eu quero fazer Eu quero dizer aqui Eu não tenho Não sei se recomendo comprar Mas eu vou comprar Pra quê? Pra colocar um pescoço nesse Goku aqui Você já sabe da minha trajetória aqui no canal Desse Goku Blue aqui Que meu cachorro mordeu Caiu da coleção Tem vídeo aí no canal Pra poder colocar o pescoço aqui Quero até comprar o God Pra eu ter a cabeça do God pirata E utilizar o pescoço Enfim Nesse sentido assim De substituição Vale muito a pena você ter um pirata Mas vamos lá Quero pegar aqui Um original E um piratão O Awakening E o Demonia Calfit Pressagem da Da Demonia Calfit Questão de articulação Parte do braço Ambos são Iguais Mas olha aqui A parte da perna A gente não tem A mesma rigidez Esse Goku aqui Já vai fazer Comprei em 2015 Vai Ele continua duro Da mesma forma Esse da Demonia Calfit Nossa A perna tá dura Esse da Demonia Calfit Não deu sei lá Dois meses E a perna Amoleceu Então Essas diferenças Você já percebe Na prática Pegando os dois Lado a lado Outra coisa Que você percebe De diferente É material Material desse aqui É um negócio Mais mole Já o da Bandai Original É um negócio Mais duro Mais consistente Mais robusto Você sente que Se você mexer assim Você não vai Sei lá Soltar um pininho Você não vai quebrar Mas esse ponto Gera dúvida Quando você vai fazer isso Com um pirata Eu mexo aqui Com precaução Sei que esse da Demonia Calfit Tá muito bem feito Mas O risco Também é grande Nesse sentido Esses são os pontos Que você tem que tomar cuidado Pegando um pirata Olha lá Caiu o joelho Olha que loucura Peguei o exemplo Prático aqui Na hora Caiu o joelho aqui E É essas coisas assim Que você tem que Ter noção De que um pirata Não vai Não vai substituir De maneira alguma Um original Nesse sentido É sempre recomendado Que você adquira Uma figura Original Nesse caso Aqui em específico Foi a melhor opção Questão de preço Questão até de item extra Adquirir o da Demonia Calfit Mas sempre É a melhor opção Se adquirir um original Em questão de qualidade Questão De material Tudo Nesse sentido Um original Sempre vai vencer Você que tem essa dúvida De Ah vale a pena Comprar um pirata Vale a pena Comprar um original Vai ser a mesma coisa O pirata galera Ele vai valer a pena No sentido de Que vai substituir Vai agregar De alguma forma Que o original Não vai poder agregar Seja um item extra Seja até em questão De preço Esse é o principal E o original Sempre vai ser recomendado Em questão de material Questão de até você quiser Vender Mais pra frente Talvez o pirata Desvalorize O original Sempre vai valorizar Então nesse sentido Você tem que ter noção Dessas coisas Aqui o joelho Caiu Cara Eu até preferia Assim Se não tivesse Esse buraquinho Pô Bem melhor Que o da Bandai Essa joelheira De skatista Aí Bandai Fica dica Olha lá Parece um joelho Mesmo ali dentro Caramba Então Você tem que ter a noção De que o pirata Ele vai valer No preço Vai valer Pra substituir O original Que tá muito caro Mas nunca Em questão de qualidade Material Jamais ele vai poder Substituir E até já Levantando um ponto Aqui Qual Goku eu prefiro Na minha coleção Ainda continua sendo O Awakening Por mais que seja Legal a expressagem Aqui da Demônica Alphite Não é o original E o Awakening Continua no posto dele Porque é muito brabo É muito lindo Muito bem feito Quero ter o Instinto Superior Completo agora Pra ver realmente Se Por vídeo Minha percepção Continua sendo No Awakening Mas eu acho Que vai continuar sendo Bom Vou posicionar aqui Vou dar mais Alguns vereditos Falando dessas figuras Piratas Se realmente Vale a pena Bom Voltei Fiz uma montagem Polêmica Pirata em cima De todos os originais Não representou Muito bem Essa opinião Mas é Fazer a zoeira Aqui mesmo Bom Pirata como eu disse Galera vai valer a pena Quando é pra substituir Um original muito caro Muito inacessível Pra maioria da galera Que vai comprar É Preço Sempre vai continuar Sendo pirata Infelizmente Aqui no Brasil A realidade De que se adquirir Uma figura comum Já é um absurdo Então Por isso que o pirata Muitas vezes Vem como Essa Possibilidade Da galera Tá tendo A figura Que ela sempre quis ter Eu fico triste Por isso Espero que um dia A gente tenha Mais condições Um povo no geral Aqui no Brasil Tenha mais condições De ter um poder De compra Mais elevado Mas no momento Qualidade Até revenda O original Sempre vai estar Acima Ponto de preço Ponto de Até questão de item extra O pirata Sempre vai estar Solucionando esse problema Então Essa é a conclusão final O pirata É a solução De problemas E não A melhor opção Que se encontra É a solução De problemas Pra quando Um original Não vem com Aquilo que deveria vir Não vem com Preço adequado É isso Acho que eu consegui Passar bem aqui Pra vocês Piratas Alguns piratas Vale muito a pena Ser comprado Esse da Demonia Calfit Aqui Esse prestagem Da Demonia Calfit Vale muito a pena Então Tome cuidado Sempre Que você for Comprar um pirata Eu sempre trago Aqui vídeos no canal Mostrando a minha opinião Vocês conhecem já Muito bem Que Muitas vezes Um pirata vale a pena Outros não Então Fiquem espertos Não vai aí Já comprando tudo De uma vez Em pirataria Não vale a pena Você vai até Desmotivar a indústria Aqui É isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Até a próxima Fui